Olá, meu amigo, minha amiga, bom dia, boa tarde, boa noite. Pois é, emprestar o nome, sim, não ou talvez? Bom, enquanto eu rodo a vinheta, eu quero que você faça duas coisas. A primeira, já dê logo um joinha nesse vídeo. E a segunda, que você deixe aqui a sua opinião nos comentários, pra depois a gente comparar e saber se você acertou, errou, ou se acrescentou alguma coisa nesse nosso vídeo, tá? Então, assiste a vinheta, que eu volto já! Bom, então, antes de mais nada, eu já quero ir direto ao assunto. Emprestar o nome? Isso não existe. Você não deve fazer isso em 99,9% dos casos. Então, emprestar o nome é algo seríssimo, tá? E eu vou fazer agora aqui uma diferenciação entre o que seria, de fato, emprestar o nome e o que é, na maioria das vezes, que não passa, que não significa emprestar o nome, mas que não passa de mais nada do que uma fiança ou um aval que você faz para garantir o crédito de terceiros, tá? Então, vamos direto logo ao foco. Emprestar o nome. O que se qualificaria como emprestar o nome? Emprestar o nome seria, por exemplo, você permitir que alguém abrisse uma empresa no seu nome onde você passasse uma procuração com amplos poderes para que ela fizesse absolutamente tudo. Abrir uma conta corrente, abrir a empresa, abrir uma conta no seu nome pessoa física, afiançar da sua pessoa física para a sua pessoa jurídica, que aí já seria uma segunda procuração. Enfim, dá amplos poderes em cartório através de uma procuração por instrumento público para que a pessoa faça básica e praticamente tudo que ela quiser em seu nome. Então, isso sim seria literalmente o emprestar o nome, também conhecido popularmente como o famoso laranja. Seria aquela situação onde você passaria a ser um laranja de uma outra pessoa que utilizaria aí o seu nome emprestado para poder tocar algum negócio, ou seja, numa pessoa jurídica ou mesmo na sua pessoa física. Então, isso é emprestar o nome. Aí você me pergunta, e eu devo fazer isso? Bom, na maioria, na grande maioria das vezes, na maioria esmagadora, não. Mas tem exceções, e eu volto nela depois. Bom, agora vamos decifrar aqui o que é ser um fiador ou um avalista, por exemplo. Bom, um avalista acontece com mais frequência em operações bancárias. É quando uma pessoa vai tomar um crédito e o analista não está relativamente confortável em aprovar aquele crédito e precisa de uma segunda pessoa para que dê mais segurança na operação. E aí ele te pede um avalista. Aí sim, você não está emprestando o seu nome, você está sendo aval de uma operação bancária. E esse aval pode ser de você para uma outra pessoa física ou de você para uma empresa. Por exemplo, é muito comum quando você tem uma empresa e vai fazer uma operação de crédito, você ser avalista na pessoa física desta mesma operação. E é comum algumas empresas também particulares que concedem crédito estruturar uma operação de garantia onde diz exatamente isso. E como analista de crédito, eu tenho a personal bank, que é essencialmente o que eu faço para os meus clientes. Eu analiso o crédito e estruturo essa garantia. Então isso não é emprestar nome, isso não é ser laranja. É você sendo avalista de uma operação de crédito. E também temos a figura do fiador, que você também não está emprestando o seu nome. É muito comum em operações de aluguéis. Quando uma pessoa vai alugar um imóvel e aí ela precisa de um fiador. Então você vai comprovar a sua renda e vai ser responsável também pelo pagamento daquele aluguel. Caso a pessoa que fez o arrendamento que te colocou como fiador, fez o aluguel e te colocou como fiador, ela passa a ser responsável também por esse seu débito. Quando é que eu devo ser fiador ou avalista de alguém? Bom, isso vai depender do teu relacionamento, da tua capacidade. Quer uma dica? A dica fundamental seria o seguinte. Só seja avalista ou fiador de alguém, se você tiver condições de enquadrar dentro do teu orçamento familiar o pagamento daquela dívida, já considerando que o principal não vai pagar. Se você for fiador ou avalista nessa situação, é pouco provável que, mesmo que você passe a raiva, mas é pouco provável que isso vai afetar o teu orçamento familiar e que vá sujar o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, tá? Agora, voltando para o laranja. Eu disse que em 99,99% das vezes você não deve fazer isso. E qual seria aquela vez que você deveria, por exemplo, fazer isso? Bom, eu, como consultor bancário, tenho algumas circunstâncias que eu sugiro isso e recomendo. Não o laranja, não a coisa feia, sabe? Não a sonegação que você vai... Não, não. Vou te dar um exemplo aqui. Eu não vou dar um exemplo real, mas vou te dar um exemplo hipotético. Vamos supor que você tem uma empresa e que você faz tudo certinho, tudo organizado, cumpre com as suas obrigações fiscais, tributárias, trabalhistas. E aí, por exemplo, um funcionário que você teve lhe executa na justiça pedindo algo que, covarde, medíocremente, ele não teria direito. E isso acontece, tá? Aquele funcionário que você trabalhou, que você pagou direitinho, que você foi o melhor patrão do mundo e, de fato, não é aquele melhor patrão do mundo, hipoteticamente, que é um safado canalha, que escraviza o funcionário, não. Estou falando do cara legal, tá? E aí, ele, por um motivo ou outro, demitiu a pessoa. E aí, o advogado buscou essa pessoa e conversou, influenciou ele a entrar com uma ação para poder pedir um monte de coisas que ele não tinha direito. E aí, você se vê numa situação onde você começa a ter bloqueio judicial, parará, 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 não vou entrar no mérito. Bom, eu já vi situações de empresas que simplesmente preferiram falir, quebrar e abriram uma outra empresa, um outro negócio, por exemplo, no nome do filho. E tocaram o negócio transparentemente, explicando para o mercado financeiro, explicando a situação e continuou tocando. É um laranja? É. Mas é algo estrategicamente montado, tá? Isso eu dei um exemplo trabalhista, mas pode ser uma ação comercial indevida, algo que efetivamente você se tornou uma vítima e que não tem condições de realizar o pagamento e está sujeito a bloqueio judicial. Então, essa seria a vírgula zero, vírgula zero, vírgula zero, vírgula zero, vírgula zero, que talvez o emprestar o nome poderia ser uma solução, tá? E aí eu volto sempre a dizer, não entre no mérito que eu não entro no mérito, não me julgue que eu não te julgo, tá? Então, o conhecimento liberta, isso são práticas, acontece, não venha me dizer que não, tá? São práticas, se você vai usar isso em seu benefício, o seu malefício, isso não me interessa. Eu trago aqui o conhecimento, eu trago aqui a liberdade intelectual e financeira, ok? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho